Ao escolher as cores para a cozinha, é preciso ficar atento nos vários elementos que compõem o seu ambiente, como os pisos, revestimentos, eletrodomésticos e objetos decorativos. Antes de adquirir qualquer tinta para a cozinha, é necessário fazer um projeto. Assim, você poderá definir o tipo de decoração que deseja realizar. Afinal, você pode optar por manter uma paleta de cores neutras na cozinha e deixar cores mais vibrantes ou fortes, como os tons de azul, para outros detalhes, como nas banquetas para a cozinha. Por isso, no vídeo de hoje, separamos algumas ideias de cores para a cozinha para deixar o seu espaço ainda mais bonito, aconchegante e agradável. Você sabe qual cor ideal para a cozinha? Há diversas cores de tinta para a cozinha no mercado. E saber usar a tonalidade correta pode te ajudar a aumentar a luminosidade ou escurecer o seu ambiente. É essencial pintar a cozinha completa de acordo com o seu gosto, pois cada cor pode criar sensações diferentes. O amarelo, por exemplo, é uma das cores para a cozinha mais alegres e superestimulantes. Ela ajuda a manter o clima do ambiente otimista e animado. Para ter uma cozinha amarela, você pode investir em armários da cor ou investir em detalhes. Já o clássico azul foi eleito a cor do ano. Por isso, caso você esteja em busca de grandes tendências de cores para a sua cozinha, pode apostar nos tons de azul sem medo. Use o tom nos armários de cozinha, revestimentos e mesa também. Se quiser usar um tom diferente em cada parte da cozinha, de modo que seja harmônico, é claro, está liberado. Outro exemplo é o verde, que é uma cor calmante. Representa tranquilidade e bem-estar. Além de ser a cor da natureza, você pode ter uma cozinha verde de diferentes tonalidades, desde os tons mais claros até os mais escuros. Inclusive, essa é uma das cores para a cozinha mais indicada para quem quer uma combinação diferente e criativa, pois ela promove equilíbrio entre as tonalidades. Se você não quiser optar por cores vibrantes, você pode combiná-las com tons mais neutros ou investir no tom sobre tom para complementar o ambiente. E se você quer conhecer mais decorações de cozinha, clique no link aqui embaixo na descrição ou no card aqui em cima e inspire-se. E aí, você gostou? Comente aqui embaixo quais dessas cores você gostaria de ter aí na sua cozinha. E aproveite e conta aqui para mim de onde você assiste esse vídeo. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo! Já deixe o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nosso próximo vídeo. E vamos ficando por aqui! Muito obrigada pela sua companhia e tchau, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!